Música Spotter, no nosso caso, plane spotter, são pessoas que gostam de tirar foto ou filmar aviões. Para mim é um hobby, para poucas pessoas acaba sendo profissão. Aqui, para o aeroporto, é o meu quintal. A gente teve há pouco tempo a visita do Antonov, a gente teve também a visita da 380. Queria parabenizar a Gru Airport, principalmente pelos eventos que eles têm feito, pró dos spotters, que isso é muito importante para a gente, para a paixão que a gente tem. Ter essa oportunidade é inexplicável, é muito bom. Spotter, na verdade, é um entusiasta pela aviação, um apaixonado por aviação. É um hobby, somente um hobby que eu gosto muito de fazer. E o primeiro evento que eu fui convidado foi um evento chamado Spotter Junior, onde a gente podia o pai levar o filho. A paixão de pai para filho foi uma experiência muito interessante, também desde pequeno que o João Pedro frequenta comigo. Parabéns Gru Airport, nós spotters estamos muito felizes com o aeroporto, e como passageiros também. Acredito que é um aeroporto moderno, com uma boa infraestrutura e com uma boa pontualidade nos voos. Eu gosto de ser Spotter porque é muito emocionante tirar as fotos dos aviões de perto da pista, decolando, pousando. É muito divertido. E aí E aí E aí E aí E aí